Olá, Feliz Natal! Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou abrir umas caixas com vocês, porque eu sei que vocês gostam de bricacha. E a gente vai conversar um pouco, eu vou mostrar algumas coisinhas que eu ganhei. Então, tá bem que fica indo ali, eu tô meio que suspeita isso aqui. Então vamos abrir coisas e mostrar presentes. E vai ser lindo, porque hoje é Natal e vamos conversar um pouco mais sobre isso, de ser Natal, e é um pouco complicado. Então vamos lá! Já me segue no Instagram? Vai lá me seguir no Instagram, qual o problema? Vamos lá me seguir no Instagram, também tem outras redes sociais e tal. E eu tenho uma papelaria muito linda também, que eu faço todas as coisas com muito carinho. E se você gostar do meu conteúdo, seja uma quimérida você também. Bastante coisas legais acontecendo. E é isso, vamos lá começar a falar que eu tô com medo da câmera não dá, e aí tá tudo bem, vamos lá. Eu recebi esse presente aqui de uma quimérida maravilhosa, eu gostaria de... Eu fiz um unboxing dele lá no meu Instagram, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu achei muito fofo. É uma caixinha, assim, muito linda. E... E aí tem coisas. A minha mãe me deu de Natal essa caneca aqui, na verdade faz um tempo que ela me deu, mas eu falei que é de Natal. Da pequena sereia, e aí eu sou meio que viciada em sereia. E aí, ela foi lá e me deu um copo, muito lindo, foi a Bruna Araújo, ela me deu um copo muito lindo, que é tipo térmico, assim, sabe? Que é a mesma estampinha da minha caneca. Que eu não sei se você sabe, mas eu gosto muito de sereia, sabe? Então... Eu fiquei muito feliz. E aí agora eu tenho um copo térmico, que combina com a minha canequinha. Eu tô fazendo coleção de coisas pra pôr líquidos de sereia. E aí ela me enviou também essa canequinha aqui, que é muito parecida da Ariel, só que é da Alice. Então agora eu tenho a Alice. E a Ariel, eu tô muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz, muito tocada pra ela ter... Nossa, cara, foi um presentaço. E eu tô muito agradecida. E o que mais? Deixa eu mostrar o resto pra vocês aqui. Mostrei lá. E aí ela mandou também esse copinho, que tem a patinha do Curico aqui, porque é a patinha do Curico quando ele faz isso. Muito fofinho, um copinho pequenininho assim. E tem também marcadores, e tem também tags pra você colocar coisas, e tem também um marcador magnético de gatinho. E aí ela mandou um livro, e numa cartinha, duas cartinhas, na verdade, que eu chorei. Então, o livro foi Em Busca de Sentido, do Victor e Frank. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito tocada, foi um carinho assim. Porque ela já era uma quimélida, sabe, de apoiar o canal e ainda, sabe, mandar um presente assim, que não precisava. Mas eu fiquei muito, muito feliz. E aí eu só queria mostrar pra vocês esse presentinho aqui, porque foi lindo. E assim, confesso, gente, que eu não gosto do Natal, não. Não sou muito chegada, né, não é uma época do ano que eu acho legal, eu não fico montando árvore, não fico assistindo filme, não fico nem ouvindo música, acho meio chato. Porque, assim, nunca tive uma relação muito boa com o Natal, assim, na verdade. Eu acho que eu tenho vontade de ter um Natal legal, só que geralmente não... geralmente é meio triste, sei lá, eu acho que eu ponho muita expectativa no Natal. Aí eu recebi essa cartinha aqui, da Tânia, que veio de Portugal. Então, vamos ver. Tá bem cortada aqui, vamos cortar de um jeito que não... que não estrague o bagulho. uma cartinhazinha. Fiquei muito tocada, porque essa cartinha atravessou o Atlântico. Ah, é o cartãozinho, gente, que amor! E daí é um cartãozinho... de Natal. Ai, gente, que feliz, que fofinho. Nossa, cara, atravessou o Atlântico. E, e, nossa, muito obrigada, Tânia. Cartinho... Nunca ganhei um cartãozinho de Natal, primeira vez. e tem um ursinho. Gente, são gestos, assim, tão simples, mas que... que tão bonitinho. E obrigada, Tânia, pelo cartãozinho de Natal. E vou deixar aqui, baixinho também. E aí, eu recebi dois livros também, de uma que é Mérida, foi a Júlia. E aí, ela me deu, me diga quem eu sou, que tava na minha wishlist. Esse livro aqui, é uma menina, é uma mulher gaúcha, que tem bipolaridade. E eu tava querendo ler este livro. E aí, ela me deu. E ela me deu também, o Pacto das Três Graces, que vai falar sobre bruxas e tal. E eu achei muito legal, a cartinha dela tá aqui no meio. Então, foi também um recebidinho, um ganhudinho, um presentezinho, do Mérida, da Júlia. Muito obrigada. E eu também, morreu de vontade de ler estes livros. E daí, da editora, eu recebi este livro aqui, que eu vou abrir o plastiquinho pra vocês. Um SMS, SMS, né? Um SMS. de plastiquinho. E... Ah, meu Deus. E esse aqui, é um livro, é uma cópia antecipada, que eu recebi. Eu tô muito com vontade de ler esse livro. Que vai falar sobre, pelo que eu vi, a sinopse que me passaram, vai falar sobre problemas de família, relações de mãe e filha, umas coisas assim, de gravidez, maternidade compulsória, eu acho que eles falam aqui. Então, coisa assim, problemas de família, e eu gosto muito desse tipo de livro. Acho que esse ano, eu li muito livro de problemas de família. E... E aí, eu quero ler esse aqui. Inclusive, é o que eu mais leio. Problemas de família, porque... É interessante... É... Olha, honestamente, eu não aguento mais aquela apresão que a galera faz de que família é aquela coisa que tem que ter um pai, uma mãe e dois filhos, aquela coisa. Tipo assim, eu vim disso, sabe? Então, eu tenho um pai e uma mãe que estão juntos, eu tenho uma irmã, e a gente viveu junto. Só que assim, o negócio é que nem... Não é... Não existe um padrão, assim, sabe? Não existe um padrão de relacionamento, não existe um padrão de família. Família é quando você tá com alguém que se sente bem perto de você e que você se sente bem com essa pessoa. E essa pessoa conhece você e se importa com você e apoia você. E pode ser que você tenha um pai, uma mãe e um irmão que são assim, mas pode ser que não. Pode ser que a sua família não te faça bem, pode ser que você encontre a sua família em outro lugar fora de casa. E eu acho que ultimamente a gente tem muito essa pressão e a gente fica muito desesperado nisso, porque é triste, sabe? É triste, sabe? Às vezes você tem parentes que estão ali com você, só que eles não te fazem bem. E é isso, você vai ficar ali batendo, dando burro em faca e se machucando pra ficar perto de pessoas que talvez nem se importem de estar perto de você, sabe? E aí é uma coisa disso que eu fico muito incomodada no Natal, porque às vezes parece que tá todo mundo ali feliz e é muito fachada, sabe? Ah, sei lá, eu não sei. Aí eu recebi esse aqui também, que eu acho que é um presente. Pera aí. Fechou. Eu acho que é um presente também de uma outra quimérida. Gente, essa quimérida eu tô me dando muito presente. Ai, meu Deus. Tem que tá muito certinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ok, vamos cortar mais um pouquinho aqui. E, sei lá, eu tô lançando esse vídeo no Natal e eu espero que você esteja tendo um Natal legal e não esteja sofrendo. Mas se você não tá feliz também, tá tudo bem, sabe? Não fica obrigada a ter sentimentos. Outra coisa que eu aprendi também, esse ano eu aprendi muitas coisas. A coisa que eu aprendi esse ano é que não dá pra você ficar forçando o sentimento de ninguém, sabe? Se você tá triste, você tá triste, sabe? E os sentimentos não são falsos. Você não vai ficar feliz porque você quer ficar feliz. Você não vai ficar com raiva porque você quer ficar com raiva. Os sentimentos, eles vêm naturalmente com coisas... É o seu corpo respondendo ao mundo, sabe? Não tem como você se forçar a responder de determinadas formas. Existe como você se conhecer e evitar gatilhos e coisas assim. E este aqui é um livro do Chifan King que o Mac Mérida me deu, que é Dr. Sono. Estava no meu... na minha wishlist. Eu li o Iluminado e eu gostei muito do menininho, do Danny, mas eu não gostei do pai dele, insuportável, aquele bosta daquele cara. E aí, esse livro aqui, Dr. Sono, vai falar sobre o menininho. Então, aparentemente, o Danny cresceu e ele tá meio maluco porque o pai dele era maluco e ele ficou maluco também porque, assim, sei lá, ele tá meio birudo. E aí, eu tô com muita vontade de ler este livro, Chifan King, e aparentemente vai ter uma personagem feminina aqui bem legal. Então, ansiosíssima, muito obrigada. Como foi um presente que eu acho que ele mandou de área da loja, não tem cartinha. E aí, vamos abrir intrínsecos também, caixinha tá pesada. E... E do que que eu tava falando antes? Dos sentimentos. Os seus sentimentos são bússolas, sabe? Então, eles apontam pra determinada coisa. Se determinada coisa te deixa triste, por quem é que aquilo te deixa triste, sabe? E, assim, por isso que é muito importante a gente fazer terapia. Todo mundo fazer terapia, sabe? Não é aquela coisa de, não precisa terapia, precisa sim, todo mundo precisa, porque todo mundo é meio maluco. E aí, se você fizer terapia, você vai se descobrir e aí você vai ser menos... vai ser menos difícil viver a vida, entende? Vai ser um pouco mais fácil. Então, vamos lá. ó. Então, aqui, spoilerzinho, sempre vem nessa resma de folha. E o que que temos aqui? Temos a capa do livro. Não sei se você vai conseguir ver aí. Mas é a capinha do livro. Veio esse brinde aqui, que é o quê? Acho que é um calendário. Sempre é um calendário. Vamos ver. Não é um calendário. É um planejamento mensal. Ah, eu acho que hoje tem vários desse aqui. E esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é um calendário. Agora é um calendário. Beleza, então. Um calendário. E tem uma cartinha também. Ah, bem-vindo a 2029. Deus do céu. A gente tem que passar o primeiro 2021, porque se for bizarro como 2020, a gente tá meio cudido. E aí, beleza. Daí, o livro é a família Mandimbo, do Leonel Chuba. Leonel Chuba foi a escritora do Prisão Solare sobre Kevin. Caramba. Interessadíssima agora, hein? Gente, Prisão Solare sobre Kevin é um livro que eu gosto muito. Inclusive, ele tá ali. Onde que ele tá? Meu, Prisão Solare sobre Kevin também. É um livro de família bem bizarro, porque, né, o menino é um psicopata. Mas, olha só que legal. Gostei. Tô interessada. Não li a sinopse ainda, mas tô interessada. Então, está aqui o novo livro da Tag. Que é o da Leonel Chiver. Fiquei interessadíssima. Tudo bem. E aí, temos uma última caixa aqui. E tal. E, assim, voltando pro... Enquanto eu abro a caixa, eu dou... Eu dou... Eu falo... Eu sou coach de centímetros. Às vezes, você tem que ficar percebendo por que você faz determinada coisa. Porque eu percebi ultimamente que quando eu tô com preguiça, é porque eu tô com algum bloqueio de fazer alguma coisa. Claro que a gente sente preguiça. Só que eu sou uma pessoa que... Eu achava que eu era muito preguiçosa antes. Eu recebi um comentário muito fofo no meu último vídeo, quando eu mostrei a estante, que a menina falou assim, Nossa, Beatriz, eu vejo os seus vídeos antigos, porque os meus primeiros vídeos eu não tinha nem estante. Era, tipo, a parede azul e eu tinha uma prateleira lá e guardava tudo no guarda-roupa. E aí, tipo, o YouTube dá pra ver exatamente minha evolução, sabe? Agora eu tenho um apartamento que eu vou morar e sair da casa dos meus pais. E, assim, desde que eu comecei, meu jeito, meu quarto, era, tipo, assim, dava metade da minha sala. Bem metade da minha sala. Tipo, não cabia. Tinha uma cama, guarda-roupa e a estante que ficou ainda. Tipo, não cabia mais nada ali dentro. E, assim, eu não sei como eu consegui, sabe, me mover pra fazer as coisas. E ela tava falando que era tão inspirador pra ela. E, sei lá, eu só fui meio que me descobrindo e tentando encontrar o meu lugar de conforto no mundo. Porque o mundo é muito desconfortável. Dá pra ver pelas leituras que eu leio. É, tipo, tudo gente que tá desconfortável no mundo. E se encontrar, sabe, porque você não precisa estar desconfortável no mundo, sabe? Então, crianças, a bateria dali acabou. Então, a gente vai continuar aqui, tá bem? Mas, ó, tá tudo certo. E aí, o que eu tava falando? Você não precisa ficar desconfortável no mundo. Você não nasceu pra ficar desconfortável nem pra sofrer. Então, assim, como que a gente pode fazer pra vida ser melhor e menos desconfortável? Isso aqui tá muito difícil de abrir. Meu Deus do céu. E aí, eu fui. Dez anos de terapia. E, assim, terapia foi maravilhosa na minha vida porque tanto como eu descobri os meus transtornos mentais e consegui tratar os meus transtornos mentais quanto eu consegui me encontrar no mundo e descobri o meu lugar de conforto e fazer as coisas. E, claro, que eu fui surtando, né? Todas as etapas da minha vida eu fui surtando. Mas eu fui fazendo e eu tô muito feliz. Tipo, com o que eu consegui, sabe? Porque se você pegar a Beatriz... Porque, gente, teve época que eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida e que eu tava completamente perdida do norteado e que eu não sabia fazer nada e que eu não tava conseguindo fazer nada e que eu não conseguia sair da minha cama e que eu tava desesperada e frustrada. e você tem que se mexer, sabe? E, assim... Ai, meu Deus! Tá difícil mesmo. Ah, foi. Agora tem um negócio ali. E, sei lá, eu não quero dar, tipo, lição de coach nada. Porque cada um sabe de si e cada um sabe dos problemas de si. Eu sou uma pessoa muito privilegiada pelas coisas que eu tenho, sim. Então, não tem nem como, tipo, tentar comparar minha vida com a vida de alguém que não teve as boas oportunidades que eu, nem, tipo... Vocês sabem que existem os privilégios aí. Eu sou uma pessoa privilegiada, sim. E aí os livros estão aqui. Então... É complicado, sabe? Eu só... Sei lá, eu queria... Às vezes quando alguém tá meio que sofrendo perto de mim, eu chego e falo assim o que você quer que eu diga pra te fazer se sentir melhor, sabe? Porque às vezes a gente sabe dizer o que as pessoas precisam ir. Principalmente agora no Natal. E você tá tendo um Natal bosta? Eu não sei se eu vou estar tendo um Natal bosta. E daí, às vezes, é complicado e a gente tem que lidar com a vida. E aí, chegou os livros aqui. Unboxing com terapia, tudo junto. Ah! Eu recebi de novo. Eu recebi outro, Dr. Sono. Mas, beleza. Esse aqui eu acho que eu recebi da editora. Esse aqui eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sortear pra vocês ou eu vou fazer alguma coisa. Então, fica acompanhado no Instagram. Se eu sortear, eu vou sortear no Instagram. Esse aqui eu nem vou tirar do plástico. E aí, eu recebi também A Incendiária, que eu queria muito ler do Chifan King. E aí, a editora me mandou. Então, a Incendiária aqui. Muito bonitinho. E também recebi Trocas Macabras. Caramba, olha o tamanho desse livro. Vamos tirar aqui o plástico. Eu sei lá. Eu só sei que eu internalizei na minha vida que eu não preciso ficar desconfortável e que eu não tô aqui pra sofrer, entendeu? Então, assim, vamos tentar fazer as coisas. Às vezes, a gente vai sofrer porque às vezes você tá passando por uma coisa que no final é aquilo que você quer. É igual, tipo, estudar. Às vezes, faculdade foi horrível, mas eu queria me formar. Então, assim, ó. Era um mal necessário que eu tive que passar pra ter o que eu queria, que era o diploma. Então, assim, às vezes a gente vai ter que passar por coisas desconfortáveis. Mas, assim, no geral, reflete. Tipo, eu tô fazendo isso por quê? Por que eu quero... Tipo, o que eu quero pra minha vida? Sei lá. Eu tô meio divagando. Não sei se faz sentido. Deixa um comentário ali se fizer sentido pra você. se eu não fizer, sinto muito. E o livro é gigante, gente. Ele é verde. E eu nunca tinha ouvido falar deste livro do Stephen King. Enorme. Enorme mesmo. Nossa vida. Agora eu tenho... Eu tenho três... Tenho três livros desses de capa dura agora. Cinco, seis, set... Oito. Agora eu tenho oito livros do King. Tô bem feliz. Vamos ali dar uma arrumada na estante. Pera aí. Eu só sei que a minha estante tá cheia. Eu preciso dar alguns livros embora. E eu tô meio triste porque eu não quero. Mas eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. Ai, ai. Então, assim, não sei mais. Eu acho que já acabou de abrir todas as caixas que eu tinha que abrir. E acho que é isso. Espero que você tenha um Natal Belegal. Se você não tivesse tido Natal Belegal, eu espero que a gente teve essa conversa aí. E, sei lá, você se sentiu menos mal. E tem muita gente que fala que quando começar o ano que vem, as coisas não vão sumir. O Covid não vai desaparecer. Só que eu sou uma pessoa de ciclo, sabe? E no final do ano eu fico muito exausta mentalmente. E aí tem essa paz... Essa, tipo, esse tempo de férias, né? No final do ano que eu dou uma leve relaxada. E quando começa o ano parece que vem o gás. E eu começo a fazer as coisas. Então, tipo, pra mim, sim. É um fechamento desse ciclo, de 2020. Eu sei que 2021 vai... A gente ainda vai ter que ter as restrições e, né? Segurança, etc. Mas... 2020 ficou pra trás. Tá ficando pra trás. E pra mim, pessoalmente, foi um ano legal. Foi um ano bom. Apesar de todas as coisas horrorosas. Pra mim, pessoalmente, foi... Não foi tão ruim, assim. Eu tive bastante privilégios. Bastante coisas bacanas. Mas espero que 2021 seja bom. Pelo amor de Deus. E eu espero que o bem prevaleça sobre o mal. É a única coisa que eu espero. As minhas expectativas estão lá embaixo. Porque 2020 eu comecei assim, né? Daí, cagou. Então, assim... Que pelo menos a gente começa... O bem começa a vencer o mal. Amém. E, então... Esse vídeo ficou completamente aleatório. Sinto muito, tá? Se não fez sentido, mas... Ai... É isso. Eu desejo boas festas pra você. Saúde, felicidade pra sua família. E vai ter vídeo nesse canal daqui a alguns dias. Então, volta aqui depois. E é isso. Obrigada por estar me acompanhando. Obrigada por estar comigo. Nessa companhia. E é isso. Beijinho pra vocês. E até o vídeo que vem. E é isso. Tchau. E é isso. E é isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL